Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e esse é mais um vídeo do quadro Perguntas e Respostas aqui com o Tenente Tiago Henrique. Hoje eu vou responder diversas perguntas sobre carreira militar, militarismo, atividade física, enfim, tudo que vocês me enviam lá no Instagram. Então fica ligado lá no meu Instagram que toda semana nos stories eu vou abrir lá a caixinha de perguntas para que vocês me viem as perguntas de vocês. E lembre-se, eu vou colocar sempre esses vídeos numa playlist aqui para que você possa ver, acompanhar sempre todos esses vídeos, beleza? Vamos aniquilar de vez todas as dúvidas que você porventura possa vir a ter, beleza? Então, primeira pergunta aqui, inclusive eu falei sobre essa pergunta no último vídeo, né? Quais hábitos aprendidos no militarismo todos deveriam ter? Então é uma pergunta muito interessante. Eu acho que dentro da formação militar a gente aprende coisas que com certeza podem, se forem levadas para a vida militar, podem facilitar demais a vida do combatente, né? Podem fazer com que inclusive aquela pessoa se destaque no mundo civil, né? Então, por exemplo, o patriotismo, né? A pontualidade, você chegar sempre no horário, isso destaca você em qualquer lugar que você for. Então, por exemplo, você foi um soldado, passou oito anos no exército, e aí você leva esses valores para a sociedade, para o seu emprego que você vai ter depois. Com certeza essas coisas vão te ajudar. Então, patriotismo, cara, você amar a sua pátria, você estar antenado com o que está acontecendo na política do seu país, por exemplo, para que você apoie bons candidatos, né? O civismo, para que você entenda a responsabilidade que você tem na sua sociedade, tá? Então, o hábito de estar sempre se cuidando do seu condicionamento físico, do seu corpo, da sua saúde, né? Então, se você aprende isso na formação e leva para o resto da sua vida, né? Pratica atividades físicas, come bem, tudo isso vai ir lá na frente, né? Quando você estiver com 50, 60 anos, 70 anos, tudo isso vai vir como consequência ao que é uma boa saúde, tá? Então, esses são hábitos, né? Lógico, eu poderia aqui falar outros diversos hábitos, mas são hábitos que são muito importantes, muito valiosos, né? A camaradagem, você aprender a trabalhar em grupo, a organização, né? Você aprender a se portar nos lugares, tudo isso eu acho muitíssimo importante, beleza? Então, tenho certeza que se você já foi militar, inclusive, deixa aqui seu comentário se você já foi militar, né? O que é que você trouxe da formação militar para a sua vida, tá? Com certeza você concorda comigo que diversas coisas que a gente aprende na formação, a gente leva para a nossa vida também, não é mesmo? Então, vamos lá para a próxima pergunta. O que o senhor fazia nos finais de semana? Podia sair com os amigos? Sim, então, cadete nos finais de semana, se ele não tiver punido, né? Uma punição disciplinar por alguma besteira que ele fez, tá? Ou se ele não tiver de serviço, ele pode sair à rua, sim. Ou se não tiver alguma atividade, mas geralmente as atividades da formação, elas são feitas de segunda a sexta, tá? Em pouquíssimas vezes a gente tem instrução nos finais de semana também, tá? Então, o militar pode sair à rua, eu inclusive fiz vídeo já aqui no canal falando sobre isso, né? O militar pode viajar, ele pode ir para a sua casa se for perto, nos feriados, ele pode viajar. Então, lógico, sempre tendo responsabilidade e entendendo que tudo que o militar fizer, ele representa a força, né? Então, se o cadete, ele se envolve numa briga bêbado, uma briga de trânsito bêbado, de madrugada no sábado, né? A manchete que vai aparecer lá no jornal é cadete do exército, aluno do exército, tenente do exército faz tal coisa, tá? Então, a gente escuta muito isso, né? O militar tem que entender que tudo que ele fizer vai estar representando a força que ele pertence, tá? Mas o que eu fazia? Eu normalmente saia com os meus amigos, visitava algum amigo meu, né? Que como eu sou nordestino, eu não ia para a minha casa, para Pernambuco com frequência. Então, eu saia para pedalar, saia para uma cachoeira, saia para uma festa à noite, basicamente era isso que eu fazia, tá? Vou aqui para a próxima pergunta. Dicas para quem quer se tornar atendente temporário, CPOR ou NPOR? Então, a primeira dica é você se alistar, né? Ir lá se alistar num local onde tem a seleção para CPOR e NPOR, tá? Para quem não sabe o que é CPOR e NPOR, aqui no canal eu tenho vídeos falando sobre isso. Então, dá uma pesquisada aí, beleza? Mas o que acontece? Quando você vai se alistar num local que tem um NPOR, por exemplo, e você está numa faculdade, você está inscrito, matriculado numa faculdade, você pode ter a opção de participar do seletivo para um NPOR, que nada mais é do que o quê? É uma escola que vai preparar oficiais da nossa reserva, tá? Então, você vai ter a possibilidade aí, inclusive, de servir por oito anos como oficial temporário, tá? Então, essa é a primeira dica, né? Você ir se alistar num local onde tem esse seletivo, tá fazendo uma faculdade e aí participar do processo seletivo, tá? Essas são as principais dicas aí para você que quer se tornar um oficial temporário do Exército Brasileiro. Inclusive, lá no meu Instagram, eu fiz já algumas lives bem bacanas com alguns camaradas aí que foram oficiais do Exército, oficiais temporários do Exército. Inclusive, eu fiz agora há pouco uma contenente Assunção, que você viu comigo lá no 50bis, tá? Então, dá uma pesquisada lá no meu Instagram que você vai curtir muito, beleza? Próxima pergunta aqui, ó. Com quantos anos eu entrei na SPSEX? Eu ingressei na SPSEX com 19 anos, tá? Eu fiz a prova da SPSEX, ingressei com 19 anos, mas no ano que eu fazia 20 anos, tá? Então, inclusive, tem gente que fala assim, ah, eu tô com 20 anos, eu tô velho para entrar na SPSEX? Claro que não, tá certo? Óbvio que não. Então, entrei com 19 anos, no ano que eu fazia 20 anos, e como se você já acompanha a minha história, você sabe que eu fui para a faculdade com 17 anos, né? Passei um tempo na faculdade, abandonei a faculdade, desisti da faculdade, porque percebi que a carreira militar, ela me oferecia a possibilidade de transformar a minha vida e a vida da minha família de uma forma muito mais eficiente, de uma forma mais rápida, tá? Então, eu agradeço muito a Deus por ter encontrado um panfleto, né, enquanto eu estava na faculdade, que me mostrou ali as possibilidades da carreira militar, tá? Então, foi com essa idade aí que eu ingressei na SPSEX. Então, ó, não esquece de curtir o vídeo e eu quero te perguntar uma coisa. Você tá curtindo esses vídeos aqui de perguntas e respostas? Tá? Espero que sim. Então, deixa nos comentários aqui abaixo, que eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu like aí e compartilha com os seus amigos, que eu tenho certeza que essas informações vão ajudar muita gente. Até a próxima, fé na missão, tchau, tchau.